Paz o Senhor, igreja, é uma alegria estar aqui, desde ontem tivemos uma vigília abençoada na presença do Senhor e quem não veio, desculpa te falar, perdeu, porque Deus se fez presente em nosso meio ontem para a glória e honra do nome dele, quero agradecer ao pastor desta casa, pastor Clemerson, esposa e família, ter me recebido a esta cidade com tanto carinho, irmão Marcelo, pastor Marcelo, e foi me buscar ontem no aeroporto, o irmão Marcos, pastor Marcos, que tem me hospedado, obrigado, tanta gentileza, família, ao irmão Ney, que foi também, me levou hoje, corajoso, me levou para almoçar junto com o presidente, diz, homem é corajoso aqui, irmão, me leva para almoçar, a não ser porque vocês estão dando risada, é, o irmão Josué e a família também foram me buscar ontem à noite e hoje para vir até aqui o culto, Deus abençoe, eu não sou digno de tanta gentileza, mas vocês são top, Deus abençoe em nome de Jesus, amém? é, é muito bom estar aqui neste domingo para juntos adorarmos ao Senhor, amém? é, muito bom e nós vamos adorar ao Senhor nesta feita, por favor, me dê um, um, ou um F maior para mim, um F não, me dá um Mi, eu preciso do retorno do teclado aqui, do piano aqui, por favor, Mi maior, sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes percear em mim, um verdadeiro adorador, adorador, a minha oferta é, ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tem, tudo é ser, quero te adorar, ainda que a figueira não floresça, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim, você pode adorar ao Senhor, dizendo, tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel, diga, 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 diga E ainda que Diga Permanece Meu Deus Fiel A minha A minha oferta Eu Ofereço a Ti Deus Meu Pra Reconhecer Que nada Tenho Tudo a ser Você pode adorar ao Senhor Igreja canta Quero te adorar Quero amar Ainda que a figueira não floreça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro Me Falta Diga a vitória vem A vitória vem A vitória vem A vitória vem Mesmo que pareça Que o Senhor Quer ouvir O Senhor Diga Pois tu és fiel Pois tu és fiel Pois tu és fiel Senhor Fiel A minhas filhas E aí E aí I aí E aí Porém mandará a manchura e vai ficar a mandora, assim vai, eu fiel, Senhor, fiel a mim, a mim. Porém mandará a manchura e vai ficar a mandora, assim vai, eu fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Janta de novo. Tu és fiel, Senhor, eu sei, Tu és fiel, Senhor. A manchura e vai a céreba, assim vai, eu fiel, Senhor, meu Deus, fiel. A manchura e vai a céreba, assim vai, eu fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Fiel, Senhor, fiel a mim, Senhor. Eu estou sentindo a graça dele Estou sentindo a graça dele Se eu vencer Se eu perder Se eu subir Se eu descer Te adorar Vem da onde a tua força? Minha força Vem da onde a tua força? 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 Música Eu tô sentindo a graça dele na casa Nunca houve noite Que pudesse pedir O nascer do sol E a esperança E não É impossível não sentir Deus Nesta casa Eu já vou passar o microfone E dar um dom maior Amando o remasso 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 O rei mangiou o rei bando, o rei passuri, vi canto na mão. Ai meu Deus, o rei mangiou 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 o rei mangiou, e eu me amo, o rei mangiou 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 o re Pra você não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te inforou